Vamos continuar aqui no nosso diário das celebridades, falando da japa mais amada do Brasil, Sabrina Sato, que não cansa de exibir os looks da pequena Zoe nas redes sociais, né? Claro, fazendo a alegria de todos os fãs. Só que dessa vez, a apresentadora copiou o visual da filha. Olha só. A pequena Zoe Sato na Águia está cada vez mais estilosa. Desta vez, a mamãe Sabrina postou uma foto da pequena usando um pijaminha igual o dela. A vovó, dona Kika, não ficou de fora e também entrou na festa do pijama igual. O clique encantou os fãs e já ganhou mais de meio milhão de curtidas. Eu tenho essa foto, eu tenho essa foto. Eu tenho pijama. Eu podia estar, eu tenho a camisona, eu podia estar igual. Você tem? Agora você precisa adquirir uma para voar para a Rafa e uma para a Manu, para vocês fazerem vocês três juntas. Eu vou fazer uma montagem. Adorei, tá linda demais. Será que o Duda, que estava fotografando, estava de pijama também e era listradinho? Será? Ia ficar lindo na foto. Bem que a Sabrina podia contar para todo mundo, né? Contar aqui para a gente. Podia colocar ele de sunguinha, né? Só a sunguinha listrada. Oi? Ele tem um corpo bonito. Pera aí, Diziane. Pera, 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 pera. É bonitinho. Eu estou falando de pijama. Eu estou vendo pijama, mas é uma canção, não é? Pijama para mim é isso. Pijama, homem de pijama, nunca vi. Vamos ver a próxima notícia. Sabrina, ela não falou nada disso, tá? Vamos continuar. Gente, até a Bruna Marquezine, ela não deu folga à rotina fitness e pegou pesado na malha sonora desse feriado. Bruna Marquezine aproveitou o feriado para exercitar o corpo e manter a boa forma. Quem postou as imagens do treino na internet foi o personal trainer dela, que também atende outras estrelas como Angélica, Grazi, Massafera e Carol Dickmann. No final, a Musa fez uma gracinha e se enfiou dentro de um pneu de caminhão. O treinador não deixou por menos e a chamou de doida. Bora! Olha, quem não precisa, treina no feriado. Agora, quem precisa, não treina, não. Deus me treina no feriado. Olha, eu ontem, juro, depois que eu saí aqui do programa, eu bem que falei assim, não, eu vou hoje para a academia. Não dá. Ah, liguei para o Caio e falei, ah, hoje não vai rolar, não. Admiro a força de vontade da Bruna Marquezine. Parabéns. É, a gente tem a desculpa. Hoje é feriado. Pois é. E o ator americano, James Franco, ele não conseguiu esconder o cansaço e foi flagrado dormindo em público. Franco foi flagrado por um paparazzo colocando o sono em dia dentro de um restaurante. O ator havia acabado de jantar na companhia de um amigo em Nova York e acabou dormindo durante uma massagem nos pés oferecida após a refeição. Quem não dorme com uma massagem nos pés, né, gente? Mas peraí, ele foi no restaurante, jantou com um amigo, pôs um fone, fez massagem no pé e acapotou. E agora ele só precisava de um cafuné. É, quem que é o amigo mala que foi com ele? Porque ele soa para o cara dormir desse jeito. Gente, a massagem tinha que ser boa, né? Pois é, pois é. E, gente, o cantor americano, Lenny Kravitz, ele abriu as portas da fazenda que ele tem aqui no Brasil pela primeira vez para a imprensa. Lenny Kravitz abriu as porteiras da fazenda que comprou no Brasil para a equipe de uma revista de arquitetura. Esta é a primeira vez que o músico mostra imagens do local. A fazenda colonial do século XIX foi comprada em 2003 por cerca de 12 milhões de reais e fica no município de Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro. A propriedade tem a fachada preservada e conta com campo de futebol, piscina, academia, churrasqueira, gado e uma coleção luxuosa de objetos de arte. Kravitz passa parte do ano no local e conta com a ajuda de duas cozinheiras brasileiras que preparam as refeições dele nestes períodos de refúgio. Que demais, hein? Que demais o sofá do Lenny Kravitz, mas não sabia que ele tinha essa fazenda aqui. Ó, Zé, eu achei que fosse da Bahia. Eu já ouvi falar e eu queria ser convidada. Tá? Próxima vez. Fica a dica pra você, meu querido Lenny Kravitz.